Amigos da TV Beia Flow, estou aqui com a dupla João Neto e Frederico, começar já tá chegando 2018, ver com eles assim, planos que eles tem pra 2018, vai gravar algum CD do assim, espero que ele grave um CD aqui na Bahia um dia, um DVD aqui na Bahia, quem que já imaginou isso? A ideia é boa, né? Obrigado a vocês pelo carinho, pelo convite, por estar com vocês, Bahia é um estado que tem um povo caloroso, animado, feliz, toda vez que a gente vem pra cá a gente fica muito feliz, e é um caso especial né, com certeza, a gente vai fazer um projeto novo, vamos colocar o estado da Bahia lá em cima também, com certeza. Agora eu queria perguntar a vocês o seguinte, eu tava lendo um pouquinho da história de vocês, vocês acham que a novela Paraíso e o Lê Lê Lê, principalmente, cheia de estados, deu uma alavancada na carreira ou não, não imagina? Bacana, bacana, a novela sempre dá uma perspectiva boa, e é engraçado, eu sentar duas músicas aí, nas primeiras novelas, é bom, bacana, soma muito, muito, muito mesmo. Me fala uma coisa, quem de vocês tem a vida mais, assim, de compositor aguçada? Ah, a gente compõe nós dois, mas o Fred compõe mais, não existe assim, um específico não, né? Não, o Fred compõe mais, mas nós dois faz, mas o Fred faz nada. Tem que compor, tem que ouvir músicas de todo mundo, e a gente sempre gostou de compor, né? Ultimamente, a gente compor até muitas músicas. Valeu para, vocês preparam, assim, vai assim, vou compor tal música, vamos compor, ou o trem vai surgindo na madrugada, você pega um papel e bota ali mesmo? Vem na madrugada mesmo, ou na ideia de outros amigos, que sempre compõem com a gente, história de outros, a história do povão mesmo, do dia a dia, que a gente fica sempre de olho, para tentar escrever e identificar com quem vamos vir, né? Nós temos que ficar sempre vidrados das coisas. Já fiz uma musiquinha, assim, para aquelas namoradinhas de infância, não? Tem para todo mundo, tem para todo mundo, tem que entender, né? Procura escrever aquilo que a gente vive, para a galera viver. E fala uma coisa aqui, como é que vai ser o show aqui para a galera de Guanabir, que está na expectativa danada aí fora. Pois é, vai ser bem legal, um show animado, para a cena divertida. Espero que todo mundo venha por aqui hoje, possa voltar por aqui, vai ser bem mais feliz. Estamos começando com o pé direito, com a arte de 2018, e é que somos muito bem recebidos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Sim, mas só mais um pouco, Tia, que eu também estava tentando uma bichinha de otário na história de vocês. Vocês inspiravam mesmo, assim, a ideia era de André, não, 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 não. É, é uma sessão de uma nova que surgiu aí. Teve esses caras como Influenza, né? A gente não se lembra, a gente cresceu um fim nessa turma toda. E um carinho, respeito muito grande, e foram bons influenciadores. Grande abraço para você, e muito obrigado pelo carinho. Valeu, valeu.